As estruturas estratégicas, como o sistema de abastecimento de água, energia elétrica e nuclear do Rio de Janeiro, vão receber proteção da força de contingência, formada por cerca de 2 mil militares. Esses policiais vão participar também do policiamento ostensivo em vias expressas. Hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Raul Jugman, lembrou que a segurança nas Olimpíadas e Paralimpíadas vai contar com serviços de 106 países. Boina Vermelha, Coturno Marrom. Esse é o vestiário diferenciado dos paraquedistas do Exército, uma força especial treinada para entrar em missão a qualquer momento. Mais de 2.200 militares da Brigada de Paraquedistas do Rio de Janeiro estarão a postos para qualquer emergência durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eles vão atuar como efetivo de contingência e entrarão em ação via aérea ou terrestre para apoiar outras forças de segurança pública em situações imprevistas em qualquer ponto da cidade. Nesta sexta-feira, todo o contingente se reuniu na Vila Militar de Deodoro para fazer a apresentação da estrutura disponível para os Jogos. O ministro da Defesa, Raul Jugman, passou em revista às tropas e falou sobre a preparação para agir em caso de ataques terroristas. Estamos trabalhando com os principais serviços de inteligência de todo o mundo. Pela primeira vez na Olimpíada, nós vamos ter um centro internacional de inteligência. E até agora, nós temos confirmado a presença de representantes de agências e sistemas de inteligência de 106 países. A Brigada de Paraquedistas do Rio de Janeiro conta com mais de 380 viaturas, 4 blindados e diversos equipamentos de comando e controle, como câmeras aéreas que fazem monitoramento de territórios. Um radar de última geração é capaz de identificar aeronaves que estejam sobrevoando irregularmente o espaço aéreo. Nós não temos até aqui nenhum dos serviços de inteligência, agências de inteligência do mundo, nenhum deles identificou uma ameaça potencial a ser considerada no âmbito de ameaça terrorista. Ao todo, o efetivo militar das três forças armadas que atuarão na defesa e patrulhamento do Rio de Janeiro ao longo dos Jogos chega a quase 22 mil homens. Neste sábado, mil militares participam da Operação Visibilidade, um exercício de reconhecimento em vias expressas da cidade, de maneira integrada com outras forças de segurança.